Ou parece Mortal Kombat, não parece? Quando começa a Operação Fronteira, ó. Não parece? Nostalgia bate. Vamos lá! Atrás do motorista, nós vamos dar uma fiscalizada com os cães, farejadores. Comida Argentina? Foram comprar o que lá? Vinho? Mas o senhor tem coragem de pegar assim uma mercadoria de quem o senhor não conhece e fazer o transporte de algo que o senhor nem sabe o que tem dentro? Com vista de novo. O risco da gente, exatamente. Bom, pessoal, para quem não conhece a Operação Fronteira, se passa nas fronteiras do país com outros países. Sim, na fronteira do Brasil com outros países. E o que é o papel da Polícia Rodoviária Federal nestas fronteiras? É fiscalizar e não deixar que as pessoas entrem com o país aqui ou fujam com carros roubados, mas entrar no país com descaminhos, eletrônicos, roupas de outro país para tentar não pagar imposto. E também drogas e armas, que é o principal alvo da Polícia Rodoviária Federal. Eles colocam aí, montam os postos para poder, então, fiscalizar e não deixar que entrem como ambas no país. Basicamente igual ao aeroporto, né? O limite de carga por pessoa na rodovia é 500 dólares. No aeroporto já é 1.000 dólares. Você pode ir fazer compra até 500 dólares no Paraguai, por exemplo, e você declarando está tudo certo, entendeu? Você não vai pagar um imposto em cima disso. Acima disso, você tem que declarar e pagar o devido imposto. Operação Fronteira Brasil Base Capei, Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Estamos na unidade operacional do KPI. Não é KPI, não. É KPI. KPI é outra coisa. Então, resumindo, pessoal, essa fronteira, ela é conhecida por passar tudo. Na verdade, por tentativa de passar tudo, né? É isso. A PRF está fazendo um trabalho lá justamente porque qualquer gênero, qualquer coisa, vai passar por ali. Seja descaminho, armas, drogas e até roubos mesmo de veículo que eles levam para outro país lá para vender. Você está vindo de onde, cara? Ponta Porã. Então, nós vamos dar uma fiscalizada com os cães, farejadores. Olha os doguinhos, pessoal. Estão na fissura para achar alguma coisa. Atenção. Busca. Cara, é muito da hora isso. Aí, já achou? Já achou, pessoal. Deitou dessa forma aí, você sabe que já tem Moamba. Muito bom. Cara, é muito legal ver isso, né, pessoal? Agora, aqui em casa, eu tenho uma chuaulinha, belezinha, sua matilde. Aí, meu Deus, ele morde quando eu chego perto dela. Mas, enfim, cada cachorro tem seu talento, né? O talento dela é morder, só eu. Base do Seu Azul Paraná. Esta base fica no quilômetro 642 da BR-277. Essa rota aqui é comumente usada para diversos crimes transfronteiriços, né? Como tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando, descaminho. E vamos para mais um dia de trabalho. É isso. Mais uma fronteira aí, caracterizada por qualquer tipo de ilícito. Como que é a região de fronteira, e eles têm utilizado bastante esses caminhões, né? Para transporte de ilícito. Aí, eu resolvi dar uma olhada no baú. É o que acontece. Tem nota de tudo, né? Sei. Cara, eu tenho para mim que uma pessoa que fica olhando desse jeito para o caminhão, que ele sabe que tem coisa, ele está esperando. Nossa, será que eles vão ver? Se não é suspeito, olha só. É o que acontece. Tem nota de tudo, né? Sei. Tem, 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 sim. Uhum. Isso aqui é o quê? O que é isso aqui? É... É presente. Não tem o que falar. Já ficou quieto, já sabe que é alguma coisa. É chimichurro isso daí. É tempero. É, exatamente. Sarandir. Aqui, os crimes mais comuns são crimes relacionados ao tráfico de drogas, a entrada de agrotóxicos ilegais no Brasil, entrada de cigarro de origem estrangeira e também bebidas e outras mercadorias importadas acima da cota. Descaminho. É tudo também, pessoal. Tudo. Estão vindo da Argentina? Sim. Tá certo. Foram comprar o quê lá? Vinho? Vinho. Dentro da cota? É. Vamos ver se tá dentro da cota mesmo, pessoal. Se eu não me engano, são 18 caixas a cota, eu não sei. Vim pra senhora desembarcar do veículo. São 8 caixas. Não lembro. Abri a praça pra gente. Cara, vai dar excesso. Vai dar excesso. Quantas garrafas de vinho tem no carro? Tem. Vamos tirar, vamos contar. Não tá dentro da cota, não. Tem mais do que a cota aí, pessoal. 16 litros. 16 garrafas, 12 litros. Eu achei que era 16 caixas. Mas será que... O que que eles consideram? Os 500 dólares do transporte rodoviário ou pra vinho vale? Os 16 litros e isso que é o primordial. Porque o que que eles vão levar em consideração? Eles levam as duas coisas em consideração? 500 dólares primeiros depois dos vinhos? Pode ser. A cota é 12 litros por pessoa. Estaria 16 garrafas de 750 ml. Aí, ó. Por pessoa, cara. Dá pra ir. Por isso que eles vão em quatro, né? Pra bater a cota. Eu acho que vai dar sim. Vai dar sim. Vai dar certinho. O que que tem de álcool aqui? Álcool é isso daqui. É álcool também, né? É certeza, né? A cerveja é álcool. Cara, mas pera aí. É só álcool também? Se tiver um suquinho diferente, conta com garrafa também ou não? Como é uma camionete, o veículo tem bastante espaço. Eu vou tirar todas as bebidas, tudo que tem importado dentro do veículo. E dá uma olhada, vê se isso extrapola ou não, o que é permitido pela legislação. Passou de 64 fácil. Passou muito. Isso daqui daria 16, 17. Se todas estiverem cheias, vão ser 17 caixas vezes 6. Daria os 102 garrafas. Já vai ficar. É, cara. Vai ser uma quantidade que extrapola o dobro do permitido. Sai. Vai extrapolar. E não é o número de garrafas, tá? É o número de litros. São 16 litros. Se você tiver garrafas aí de 100ml, você vai levar muito mais do que 16 garrafas, por exemplo. Você não tá vendo não, hein? Que não tem garrafa de 100ml, tá? Só tô falando assim que nessa possibilidade. Muito bom. Olha lá. O doguinho. Possivelmente existe o odor, alvo, odor para o qual ele foi treinado, para indicar nessa caixa, nessa encomenda aqui. Às vezes é só petisco, né? Com chimichurro, com temperos. Cachorro tá com fome, às vezes é isso. É tempero. Boa tarde a todos. Fiscalização rotineira da Polícia Rodoviária Federal. Vai tá no fundão. Olha, esse cara é suspeito, galera. Tá com a mão aqui, tá despreocupada. Ah, eu tô dormindo. Não sei o que eu tô fazendo aqui, não. É ele. Você tá fazendo o que aqui, enquanto corando? Eu vim trazer um sobrinho do meu tio. Eu vim trazer um sobrinho do meu tio, ou seja, meu irmão. Ou a si próprio. É tipo uma charada. Pode ser. Pode ser isso daí. Será irmão ou primo? O outro primo. Não sei, pessoal. Não sei. E aí, amigo, tudo bem? Papagate lá embaixo que tu tem, é o quê? É esse daqui, ó, papai. Mas é o quê? É sua roupa? Não. É o que tá na caixão da limadeira? Sim. Ai, velho. E eu tava apostando que era o rapaz que tava trazendo o sobrinho do tio dele. Não é, então? Olha só. O que que é isso daí, pessoal? Parece um caixão verde, é uma geladeira? Ah, o cachorrinho tá divertindo, isso mesmo. Brinca de bolinha. Estão aprofundando aqui, ver se a gente consegue descobrir aí o que que se trata essa encomenda aqui. Tá atrapado, né? Chega de ma... É uma estufa de ma... É artesanal. Pra ficar em casa aí. Às vezes é um vampiro doidão, né? Tem um sarcófago cheio de ma... Lá dentro, tem um vampiro lá. O que é que é isso aqui? Celular. Quantos tem? Na verdade, eu não sei dizer isso. É, já viu que caiu, não tem o que fazer. Eu levei acho que ontem, peguei numa caixa. E hoje é essas coisas. Os caras colocam em caixa de TV, velho. É, rodou, viu? Os dois fardos aqui, a princípio, tá cheio de celular. Achei que era um celular só, só que modelo de tela gigantesca, né? Celular de 68 polegadas. A gente vai abrir agora aqui pra dar uma olhada se realmente é celular, sim. Só o celular já é B.O. pra caralho, pessoal. Olha o descaminho, tá, mãe? O que que o senhor tá levando aí? É, me falaram do celular. Ah, mas o senhor pegou isso aí em algum lugar? Como que é? Cara. É o transporte de algo que o senhor nem sabe o que tem dentro? Burrice da gente. Burrice, burrice mesmo. Burrice da gente, é verdade. Essa mercadoria até fós. E na ida o senhor tá aproveitando e levando algumas mercadorias que te contrataram. E hoje que é? É, só ontem e hoje. Só ontem e hoje. O rapaz caiu há menos de 24 horas e tá fazendo de novo? Gênio, gênio, gênio. Aguarda aqui, ó. O senhor tá arranjado. Ó o cara botando medo. Nossa, se for uma c... Ó. Não queria tá na tua pele. Ele rindo. Falando então de deboche. É foda, pessoal. Mas não é possível que esse cara não sabia. Pelo amor de Deus, não tem por onde, galera. Não tem por onde. Você sabe que vai ter posto de fiscalização e você vai pegar uma carga que você desconhece. Você vai confiar na palavra de uma pessoa que você nem conhece. Eu duvido que ele não sabia. Palavra pra você que era celular? É. É celular feito com fibra de canábis. Sabia que tem carro e painel de carro que é feito com fibra de canábis, né? Então, pode ser que tenha celular também. É o Iconha, exatamente. INABIS. Família com bebida. Só o título. Família alcoolizada. Aqui é muito comum o descaminho de bebida proveniente da Argentina. Nesse caso, não parecia ser o contrabandista que busca revenda. E sim uma família que é alcoolizada e gosta de beber todo dia. Um momento de desatenção devido ao fato da bebida na Argentina ser mais barato. Foi comprando, comprando, comprando e acabaram extrapolando o limite legal, né? Nossa, passaram um pano aí, velho. Se não é pra revenda que eles vão beber tudo isso daí, pessoal. Cacete, levou tua família inteira pra lá. Você tem direito a 500 dólares quando você sai do Brasil de carro. E no máximo 12 litros de bebida por pessoa. Nós gastamos 3 mil reais. Ah, os dois são a critério de eliminação, pessoal. Os dois. Se você extrapolar os 500 dólares, você também não pode levar. E se você extrapolar os 16 litros, que é estipulado, você também não poderia. Então, se não vale por um critério, vale pelo outro. Vocês poderiam trazer no máximo 64 litros. Nunca mais, oi. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais. Ela tá chorando, coitada, velho. Mas, ó, isso daí é migué, pô. Isso daí. Eu não tô falando que ela tá chorando de migué, mas o argumento ali é falho. Porque não existe justificativa pra você trazer tudo isso de bebida pra uma família, pessoal. Pelo amor de Deus. Mas nem que se eu gostasse de beber muito, né? Eu ia trazer 100 garrafas numa viagem. É difícil, pô. KPI. Base KPI. Pintado recente ele foi, né? Cara, o que que é isso, velho? Nossa, não faz o menor sentido o cara trazer uma caixa, velho. Cara, o que que ele pensou? Até de verde eles pintaram pra combinar com a mercadoria. O dor de mac... Ele tá bem evidente. Agora vamos só confirmar. Isso daí é o furô de mac... É, é o furô de cannabis. Isso daí é um aquário. Oi. Tem passagem? O peixe que pode caber aí nesse aquário é o peixe nóia. Pelo assalto. Dorme aqui. Aguarde só um pouquinho aí. Na punção aqui eu já senti que ele bateu em algo macio, né? Macio. Análogo a... Eu acho que é chimichurri. A passagem tá aí? O teu ticket tá aí? Folha de hortelã. A gente vai fazer o seguinte, tu vai ter que descer com a gente pra gente averiguar um negocinho. Ó a Marcela Huffler aqui, pessoal. Aquela que fugiu da live do Felca. Poxa, é só uma planta. Só uma não é. Ó o tamanho da caixote lá, pessoal. Tem mais do que uma. O rapaz passou isso aí mesmo. Tem rapaz. Tem rapaz. O rapaz ali. Eu esqueci o nome dele. É... É da onde... Jorge Ed? É quebrado, né, cara? Isso aí é pouco tempo do presídio, né? Ah, você já puxou tranca? Puxei. Difícil, né, falar que esse rapaz é inocente. Eu não tô falando que as pessoas que já puxaram cadeia depois que saiu, né, são culpadas. Mas definitivamente é suspeito, né, pessoal? Você acabou de sair da cadeia e já tá puxando um tanque pressurizador de mac... É, meu irmão. Não, ruim pra você, meu irmão. Aí ele sabe. Ele sabe. Rapaz, nem relutou. Eu tenho certeza que ele sabia. Mais uma carga ilegal. Quantos celulares tem aqui, o senhor sabe? Não sei dizer, senhor. Uns três. Quanto que o senhor ia receber pra levar isso aqui, o era do senhor? Pelo meu Deus, é... 100 reais cada caixa desse aí. Cada caixinha ou cada caixa? Seriam duas caixas grandes. 200 reais. O senhor vai ganhar 100 reais. 200 reais, então. 200 reais. Vamos abrir essa aqui agora pra ver, né? Mas a princípio é celular também. É, só celular. Mas abre até o final pra ver. Às vezes na última caixinha ali é só... É só leite embora. A gente vai fazer a contagem aqui pra ver a quantidade que tem, né? E ele vai responder por descaminho. É. Nossa. Ai, meu Deus. Ganhou 200 conto pra descaminhar 200 mil. Meu Deus. Cara, é muito celular, pessoal. Quem te entregou? Um rapazinho lá. É... Cleisson José. Conheceu o rapaz no presídio, mesmo. Conheceu o rapaz no presídio, pessoal. De bregada. Porque eu acabei de sair do presídio, né, cara? É difícil, né, mano? Antes você, em liberdade, tentando um emprego que é difícil, do que na cadeia tentando emprego algum. Lacraram bem o negócio mesmo. 81 quilos de uma coisa, 175 mil reais. As duas caixinhas de celular lá deu 200k, pessoal. Me ajuda. Minha mãe tem uma teoria que o próprio traficante cagueta os muros pra passar coisa maior pra frente. Existe essa teoria e eu acho que é muito plausível, inclusive. Os preços são muito bons. O vinho que a gente trouxe aqui no Brasil custa 200 reais e nós pagamos 10 lá. 10 reais? 10! Lá tem vinhos de 5 reais. Foi isso que excedeu. A vontade. O veículo vai ser liberado. As pessoas vão seguir viagem. Nossa, aprendeu 7.260 reais de bebidas. 99 litros de bebida. E o pior é que, assim, eles não pegam. Você não poderia levar a cota permitida. Você perde tudo. Se você ceder, você perde tudo. A maioria dos vinhos aqui, a gente estava olhando, são vinhos de um preço mais baixo, né? Mas devido à elevada quantidade, a extrapola o permitido. Eu acho que foi por causa disso que ele falou que não tinha perfil de contrabando. Porque é um vinho mais barato mesmo que eles foram lá comprar, sabe? Da próxima vez, se vocês vierem, por favor, tragam o limite de 12 litros. É, mas dos males o menor, né, pessoal? Perdeu 7 mil reais aí de mercadoria, mas é uma lição, né?